É, o jacareno tá mais me seguindo, é porque eu também saí do game. Ah, tá aqui na frente. Nossa, peraí. Bom, já que eu não perco o fôlego dentro da água mais, dá pra ficar aqui. Apertar o mapa pra ver onde eu tenho que ir. Ah, já tava indo pro lugar errado, eu acho. Vamos lá, é pra cá. É isso mesmo, portão da vigília. Os últimos vídeos foram um pouquinho mais curtos, porque eu tive um probleminha de saúde. Então eu tive que improvisar pra vocês não ficarem sem vídeo. Agora já tá tudo bem, já consigo gravar. Tô pegando todas as dicas de vocês aqui, uma dica melhor que a outra. Peraí, só não entendi, tem uma coisa, eu tô cheio de peso mesmo, é isso? Eu acho que é porque a roupa está pesada. Essa roupa já está pesada. Não é porque eu tô carregando peso. Ai, ai. Isso significa que eu preciso mesmo colocar pontos. Oh, já tenho seis pontos. Preciso colocar pontos em carga. Ah, e outra dica que me deram é referente à roupa. Essas roupas aqui, elas têm bônus. Eu tô usando roupa do xamã, né? A roupa do xamã, vamos ver, bônus de força. Você tá vendo aqui, ó, escrito. Essa também é bônus de força. Todas têm bônus de força. Não, não. Essa parte de baixo é bônus de vitalidade. As roupas comuns, elas dão bônus de carga. Como eu tô aqui no começo do game, não tô brigando nem nada. Seria interessante bônus de carga, ao invés de bônus de força ou bônus de vitalidade. Uma outra coisa interessante é o quê? Tá vendo que aqui eu pus alguns pontinhos em força, aqui um pouco quase nada de vitalidade. Eu pensava que eu só ia ter alguma... Que eu só ia visualizar alguma diferença quando eu chegasse a algum desses nós aqui. Não. Só de colocar um pontinho aqui já ganho um bônus. Então vou colocar até mais um aqui, ó, vitalidade. Não posso mais colocar pontos em carga porque ele custa quatro. Vou colocar pontinho em coragem também. E agora eu preciso gastar ponto em carga. Vou deixar assim por enquanto. Tem alguém aqui comigo? E quanto aquele jacaré que saiu da água, não sei por quê. Não sei ainda se tem monstro marinho. Talvez não aqui nesse território inicial. Eu fiquei também sabendo que aqui é um território inicial. Isso aqui é o... A parte dos iniciantes mesmo. Onde começa a ficar difícil é... É aqui para o norte. Bom, bora continuar. Chegamos ao local. Eu vi que tem umas pedras ali para cima. Tem pedra para cá. Ah, os inimigos voltaram. Já vou pegar a picareta. Ó, já estou ficando cheio. Ah, se bater aqui vai começar a ficar muito pesado. É, ficou sem graça. Eu não vou pegar mais. Eu vou enfrentar os caras que estão ali. Que eu quero brigar. Ah, pessoal. Preciso fazer duas coisas. Primeiro que eu quero fazer esse negócio de venere um deus. Tá vendo? Quero fazer algo referente à religião. E a outra. Eu vou até abrir aqui. Talentos. Mestre dos lacaios. Eu quero fazer isso aqui para ter um lacaio. Para começar a ter uma pessoa que me ajuda. Mesmo que seja de modo forçado. Fortalece o corpo enquanto enfraquece a mente. É isso que eu quero. Custa três pontos e eu vou desbloquear isso aqui. Vamos lá, a parte de religião. Aqui. Eu queria começar por essa aqui. Não, posso começar por qualquer outra. Mas eu vou fazer essa primeira aqui. Nossa, cinquenta pontos. Foi mal aí. Eu tinha quase. Estava com quarenta e seis. Estou agora com quarenta e seis. Nossa, é caro. Mas em compensação eu vou fazer isso aqui. Esse camurçador. Eu posso fazer ádagas. Que vão causar sangramento. Então, pode preparar isso aqui. Esse aqui compra. Eu também vou usar pontos para desbloquear esse baú grande. Eu preciso fazer um baú maior. Porque aqui está minúsculo. Minúsculo. Nossa, eu fiquei tanto tempo olhando para cá. Que ficou de noite. Não, e olha o que vacilo meu. Espera aí. Eu nem equipei meu escudo. Agora sim. Vamos lá. Terto número um aqui. Eu vou morrer. Vem aqui para a água. Ah, foi embora. Deu tudo errado aqui, cara. Que horror. Eu vi que estava ficando de noite já. Que eu passei muito tempo olhando para o menu. Procurando coisas no menu. Apertar aqui o número oito. Curar essa ferida. Enquanto eu estou me curando. Eu vou entrar no menu e vou procurar. Uma outra coisa. Um outro talento aqui. O que eu estou procurando é esse aqui. Caldeirão de fogo. O caldeirão de fogo. Eu consigo a bancada de alquimia. É essa aqui. Preciso dela. Para fazer minhas poções. Então eu vou desbloquear isso aqui. E agora... Podia desbloquear também essa faca de ferro? Não, não é necessário. Aqui, olha. Fabricante de poções. Tem várias poções. Mas eu vou fazer primeiro essa aqui. Moedor? Não. É, está bem de noite. Eu estou quase com o bolso cheio. Deixa eu comer uma comida. Vou dar seis. Pegar o restante das pedras que eu vi aqui. E vou embora. Não vi que estava com o bolso cheio já. Não tinha umas pedras aqui. Tem bicho vindo atrás de mim. Não dá para enxergar nada, olha. Escuridão. Que bom. Já está ficando de dia. Só que não compensa lá enfrentar esse bicho, não. Vou tentar fazer meus equipamentos. Ah, e para quem não conhece o jogo, eu fiquei sabendo. Tudo isso que eu estou falando para vocês são coisas que vocês... Opa, o cara pulou aqui. Por quê? Ui, que susto. Nossa. Era uma rocha que tinha ali. O cara subiu na rocha. Então, tudo que eu estou falando aqui são coisas que vocês colocam nos comentários. Então, quem não sabe, fica sabendo aqui... Que tem caverna escondida, por exemplo, debaixo d'água. Sabe que na água aqui tem caverna escondida. Sabe? Bem legal. Não fazia ideia que era tão complexo assim. Agora aqui, não sei se é porque eu estou na água, mas eu já vi marcado hecatombe. Deixa eu sair da água, ver se aparece a hecatombe. Não, não aparece nada relacionado aí. Hecatombe. Volta para a água que eu estou mais seguro lá. Hecatombe. Deixa eu ver se aqui tem algo... Aqui, ó. Medidor de hecatombe. Eu estou com uma barrinha aqui de hecatombe. Isso aqui vai virar uma onda de ataque com inimigos, tá? Inimigos. Animais, homens. Animais, homens. Na Grécia Antiga, a hecatombe era sacrifício de cem bois. Nas Olimpíadas, eles faziam a hecatombe. Eles faziam um banquete com cem bois. As partes dos bois que ninguém ia comer, eles colocavam na fogueira. Que era a tal da pira olímpica. Tem uma casinha aqui, mas eu nem vou para lá. Olha, os caras aí, ó. Não tem tantos, não. Dá para arrebentar esses caras depois. Vai, mano. Corre. Aí. Ui, é sério? O cara estava me dando um combo aqui. Me batendo. Sai de perto deles, então. Então, a pira olímpica que todo mundo fala. Ai, que bonito. Que coisa legal. Nada mais era do que os restos dos bois. Sacrificados. Agora, aqui no game, eu não sei porque tem esse nome. Estou pegando cristal com esse negócio aqui. Antes eu não pegava cristal, não. Estou aqui na casa feia. Vou colocar uma madeira aqui para fazer alguma coisa. Agora que eu estou em casa, dá para ver o que eu vou fazer de bom. Olha, o que é isso aqui? Rinoceronte cinza matador. Ah, eu preciso de um rinoceronte. Baú grande. Eu preciso de... O que é? Madeira moldada. Eu não tenho isso. Reforço de ferro. Eu também não tenho. Então, não dá para fazer esse baú grande. Não dá para fazer caixa de madeira, por enquanto. Bancada de alquimia. Esse dá para fazer. 10 de ferro. 100 de madeira. Hum. Vamos fazer isso aqui, sim. 10 de ferro. 100 de madeira. O boneco nem anda mais. Agora dá para fabricar. Pronto. Está aqui. Onde que eu vou colocar esse troço? Número 8. Outra dica. Que eu estava fazendo de jeito errado. Ai, ai. Espera aí que esse monte de coisa no bolso não dá. Número 8. Vamos ver um lugar que não cabe. Que o chão está desnivelado. Não. Não é por bloqueio. Por causa do... O chão desnivelado mesmo. Vamos ver. Onde tem o chão desnivelado. Que eu não consigo pôr. Tem um objeto no terreno. Aqui, ó. Aí aperto esse botão do mouse. Ele nivela. Olha, ele nivelou. Bom, era isso aí. É o clique do meio do mouse. Do scroll. E o que eu estava fazendo era errado. Eu estava girando ele assim. Mas tem vários lugares para colocar. Vamos colocar aqui. Ótimo. O que tem aqui? Fórmula... Orbe... O que é? Orbe de água. Para que serve um orbe de água? Frasco de vidro e ícora. Atadura de cura. Folha de babosa com couro. Atadura de cura. O que mais a gente tem aqui? Curativo violeta. É preciso de glândula de veneno de serpente. Opa, aqui, ó. Extrato de babosa. Não. Não é isso que eu quero. Eu quero uma poção. Poção. Poção lótus amarela. Deve ser essa atadura de cura, então. Mas não é tão barato, não. É couro que precisa. E essa folha de babosa. São dez. Dez. Aqui são só dez. Deixa eu ver aqui. Eu não sei para que serve orbe ainda. Vamos tentar fazer um... Essa de... Essa poção. Ah, o couro aqui, ó. Eu só tenho isso de couro. Vamos tentar fazer pelo menos uma. A gente coloca o couro e o extrato. Será que é o suficiente? É. Vamos fabricar uma. Bem demorado. Apareceu. Foram forjadas três de uma vez. Mas eu vou equipar aqui, ó. Número oito. Ah, não. Ele está... Se enrolando com bandagem ainda. Ó. Não. Ah, tá. Essa aqui é a atadura rudimentar. Bandagens para estancar ferimentos. Bandagens para estancar ferimentos. Mede a qualidade, consumível. É só falar isso aí. Nossa, olha quanta coisa que tem aqui. Vários bichos. Caldeirão de fogo. 50 de ferro e 20 de barbante. Eu vou fazer um caldeirão de fogo também. E a roda da dor? Onde que eu coloco? Não precisa de muita coisa. A primeira, vamos fazer... Cadê o que eu vi aqui? Não. Esse caldeirão de fogo. 50 de ferro e 20 de barbante. Vamos pegar o ferro. Caldeirão. Fabricar. Caldeirão de fogo. Coloca aqui. Número 8. É assim? É. Sei lá onde que eu vou colocar isso. Aqui mesmo. Fórmula base alquímica. Consolidador de pedras. Uma mistura para endurecer pedaços de rocha. Dracopólvora. Fogaço. Uma mistura instável de piche e enxofre. Então, isso aqui é matéria-prima para outras coisas. Isso aqui serve para aprimorar e dar vivacidade às poções. Chama base alquímica. Algum precisa aqui de base alquímica. Não. Não. Agora vamos virar a roda da dor. Amarras de fibra serve para quê? Amarrar um prisioneiro em curta distância. Hum. Vou ter que ter isso. Vou ter que ter isso aqui. Amarras de fibra para prender alguém. Saco de dormir de couro. Não sei qual vai ser a diferença, não. Entre saco de dormir de couro e saco de dormir de fibra. Porrete, porrete. Ah, isso aqui é para derrubar inimigos. Então, bato com os caras com porrete. Preciso de couro, fibra vegetal. Eita. Vou precisar de couro, porque já acabou o meu couro. Então, vou precisar de couro para fazer o porrete. Vou precisar de corda. Fibra vegetal e barbante para corda. E o que mais? E a roda da dor, que é essa aqui. Pequena roda da dor. 200 de madeira, 200 de pedra, 80 de barras de ferro e 50 de barbante. Eu vou dar prioridade para esse aqui primeiro. Depois eu vou experimentar como é que vai funcionar. Isso que eu não sei, para ser sincero. Não preciso de barbante. Barbante. Ih, pessoal. Vou farmar aqui. Já volto. Mas antes de sair para farmar, eu vou fazer essa foice de ferro. Essa foice de ferro, eu só preciso de 30 barras de ferro. Eu tenho aqui. Não, vou ficar com 20. Preciso de mais 10 barras de ferro. Pronto. Agora eu posso preparar essa foice. Isso aqui é o que? Reforço. Ah, eu tenho reforço de ferro. Olha aqui. Quem disse que não? Reforço de aço. Preciso de barras de aço para o reforço de aço. Reforço de ferro está aqui. Mas não vou fazer ele não. Vou fazer isso aqui. Hum, legal. Número 5. Eu não sei se isso aqui é para... Eu acho que é para cortar mato. Vamos ver se é isso mesmo. Cortou fibra vegetal. Aqui, tem bastante para cá. Eu não sei se é só para isso. Exclusivamente para isso. Sai daí, mano. Peguei 8. Eu vou apertar... Vou tirar... Desequipar isso aqui. Vou apertar com a mão para ver quantos que eu vou pegar. Está vendo que eu peguei 2? Então, o esquema é isso aqui mesmo. Olha quantos que eu peguei 8 de uma vez. Só que, pô... Quebrou a mina. Olha, ele é bom demais. Viu quantas que eu pego de uma vez? Estou com quantos? Eu tenho 188 das fibras vegetais. E eu até falei para vocês. Estava chato. Falei, nossa, tem que pegar de 1 em 1 essa porcaria. Olha, 231, 284. Não, aqui não tem mais nada. Aqui, olha. 327. Rapaz, que negócio bom. Pelo número 5. Vamos lá. 327 foi para 343. Não, aqui é com isso. Pronto. Agora sim, esse. Sem palavras. Eu adorei isso aqui. Adorei isso aqui. Eu estou com 500, cara. Estou adorando esse jogo. E eu assim, é pessoal, preciso formar. Pensei que ia ficar mal tempão. É só fazer o barbante aqui. Barbante. Vamos fabricar 160 barbantes. Pode fazer aí, olha. Olha que rápido. Um atrás do outro. Já tem um monte de barbante. O que eu ia fazer com esses barbantes? Vocês lembram? A roda da dor. Estava de 50 barbantes. Já tem um monte, já. Barra de ferro, 200 pedras, 200 madeiras. Deixa eu pegar aqui as pedras, madeiras e 50 barras de ferro. 50 barras de ferro. Hum, quanto que eu tenho aqui? Não tem nada. Pronto. Agora tem 50. Madeira. E pedra. Fabricar a roda da dor. Desfabricado. Vamos colocá-la aqui. Número 8. Ah, mas vai ficar assim aqui? Colocar aqui. Aqui no meio do mato. Ela é grande, olha. Faz bastante espaço. Vai ser aqui, olha. Cancelar. Desmontar. Abrir. Vamos ver que está marcado aqui. Eu preciso o quê? Ah, isso aqui é a gororoba. A gororoba mais um cara, uma pessoa, deve ser, né? É uma pessoa, sei lá. Eu não sei. Isso aqui é comida, tem que deixar a gororoba para eles. Agora eu preciso dessas amarras de fibra. Eu vou fabricar uma. Já posso fazer essa amarras. Está aqui. E eu vou colocar até no lugar desse negócio de fibras. E o próximo é o porrete. Preciso de 8 de couro. Não sei se vai ser... Gente, vou ter que fabricar couro. Só consegui 7 de couro. Faltou um. Eu já consegui o couro. Acabei tomando um pouco de dano para conseguir. Porque, enfim, tem um jacaré. Mas, pelo menos, agora a gente pode fazer o porrete. Eu imagino que o porrete seja para a gente bater no cara. Para ele desmaiar. No cara, no animal. Que a gente vai domesticar. O bicho que a gente vai pôr aqui para andar. Nessa roda da dor. Eu tenho... Vamos apertar o número 5. Ó. Que me dá. Bom, tem um mano aqui. Desse lado. Não sei se a gente está preparado para isso. Ah, aquele que está na mão aqui, ó. Ele está com corda na mão. Número 7. Ó. Vamos bater com isso. Viu? Vamos pegar o escudo. Preciso do escudo. Aqui mesmo. Ih, o boneco está pesado. Deixa um pouco de coisa lá. Ah, não. Eu acho que ele está pesado com a da roupa também, né? Tira qualquer coisa daqui. Põe aqui, ó. Põe o... Não, minério de ferro não é aqui. Não pode ser. Sacanagem colocar ali. Deixa bagunçado. Coloca aqui mesmo. E liga o fogo. Eu tenho uns caras aqui, né? Ó, estou vendo ali. Três. Parece que eles estão até debaixo da terra, né? Está meio bugado. Espada e quatro com o escudo. Tem arqueiro ali no meio. Eu tinha que bater primeiro no arqueiro. Agachado. Ali ele não é uma pessoa. Que creio do canibal no nome do lugar. Já está vindo a moça. Ah, eu matei. Não era para matar, né? Mas não. Está vendo mais um cara e tem um arqueiro ali, ó. Dá a volta aqui que o arqueiro não atira em mim. O que vai ser meu refém vai ser aquele arqueiro ali. Olha, tem dois mortos. Aqui o arqueiro. Ele está vindo para o pau. Não mata ele não. Olha, tem mais um ali. Cadê o cara? Ele vai ter que vir para cá. Vem. Aqui dá para matar ele. Ah, está do outro lado, mano. Está de sacanagem, hein? Não vou pular aí. Ah, está passando pelo espinho. Tem vergonha. Ah, ele está passando pelo espinho. Deixa eu ver se ele vem para cá. Vai ficar esse arqueiro aí trapaceando, atirando flecha. Ah, está do outro lado. Eu nem sei onde o cara foi. Olha ali, olha ali. Vem. Olha ali, olha ali. Puta. Você recuperou o HP, né? Não, mano. Já estava engatilhado. Não quis matar ele. Esse cara, esse corpo aí. Tem um cara ali, olha. Vou apertar o número 7. É o velho do escudo e tenta bater nele. Ó, mestre de armaduras. Vamos tentar bater nele. Aí. Não, assim não? Ih, ferrou então. Então, aperto aqui o número 1. Ah, matou de novo. Não era para você morrer? É, fazer o quê? Agora pegar tudo. E a faquinha. O que tem aqui de bom? Osso. Um escudo. Espada de Dark War. Legal. Pegar tudo. Vamos pegar o corpo do pessoal aqui. Vidro. Peitoral de pele da Far. Vou pegar tudo. Tem mais corpos para cá. Não. Era no meio dessa pedra aqui, ó. Ah, moça. Morreu aqui bem à vontade. Só pedra e porcariada. Não consegui pegar, gente. O primeiro escravo. Nem sei se é assim. O que é isso aqui? Não. Não dá para pegar. Enfeite do acampamento deles. Para nós está tomado aqui o lugar. Não é mais deles. Você entendeu? Esse espeto aqui machuca a gente? Não. Ele não deixa a gente passar. Ele pula. Opa, está tomando dano. Sai daí. Eu tenho que pular desse jeito aqui. A outra dica que eu recebi nos comentários. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que deixa essas dicas nos comentários. Está vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D. Então, aqui temos as coordenadas. Então, também recebi a dica que no 5F tem coisa boa. Então, aqui é o número 5F, aqui. Então, essa região tem coisa boa aqui. Minério. Minério de ferro. Está um pouco distante, assim como também está esse. Tem que explorar tudo. Eu não vou ficar só aqui, não. É que eu fiz uma roupa que não está servindo para coletar coisas. É roupa para dar porrada. Só que ainda estou coletando coisas. Estou preparando a casa. Preparando itens, poções. Eu não posso ter um inventário pequeno. Essa roupa é pesada. Só ela já ocupa muito espaço. Agora eu consigo fazer mais caixas. Porque eu consigo fazer com facilidade esses barbantes. Vamos ver quantos barbantes que eu tenho. 108 barbantes. Ficou muito fácil fazer uma caixa. Só que eu não queria fazer um monte de caixa espalhada aqui. Ah. Madeira moldada. Reforço de ferro. O reforço de ferro a gente já viu o que dá para fazer aqui. Essa casa está atrapalhando, viu? Cadê? Aqui. O reforço de ferro. Só precisa de duas barras de ferro. Agora, o reforço de madeira é a parte de carpintaria. É aqui, carpintaria? Não. Aqui. Carpinteiro. Reforço de madeira. Não. Madeira moldada. Então, eu consigo já fazer. Tá? Então, já tem nove. Não. Tem duas. Deixa eu ver quantos que eu preciso aqui. Para fazer um baúzinho maior. Quinze de madeira e cinco de ferro. Cinco de ferro. Quinze de madeira. Vamos pegar aqui madeira. Se eu jogar, o boneco não vai nem sair do lugar. Estou com peso demais já. Muito peso. Muito lixo. E essa arma aqui? Baixa qualidade. Dano a vida é quinze. A que eu estou usando é... Dano a vida é dezesseis. Média qualidade. Pote de lacaio? Pote para alimentar lacaio. Nossa, tem até isso. Madeira. Joga a madeira para cá. Bom, quinze já dá para fazer um baú. Desse grandão. Opa, faltou pegar o negócio de ferro. Eu vou arrumar essa casa, gente. Calma lá. Pronto. Cadê o baú? Onde foi parar o baú? Aqui. Número oito. É, dá para ver que ele é maior. É mais alto o baú. Pronto. Desmontei essa escada que estava atrapalhando. Nossa, bem melhor. Olha isso aqui. A diferença. Bem melhor. Jogar um monte de lixo. Isso aqui é para quê? Deixa eu ver aqui. Dá para equipar? Ah, ele equipou mesmo. Não, não. Que bônus que ele me dá aqui. Força. Mais armadura e mais força. Olha, eu tirei todos os itens praticamente do corpo. Inclusive as flechas. Então, eu vou pegar as flechas. Aí eu fiquei com isso aqui de peso. Vou pegar de volta as flechas. Ele já sai desse peso verdinho. E fica mais pesado. Eu coloquei só 25 flechas. Ele já começa a ficar pesado. Vou tirar essas 25. E vou deixar as 100 flechas. Olha já como fica. Fica pesado. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa isso aqui. Aqui. Isso volta para cá. Aqui. Isso vem para cá. E só isso. Eu vou tomar uma água. E vou me aventurar dentro daquela... Tentar matar o primeiro chefe aqui do game. Que susto, mãe. Peguei essa pedra aqui só para... Ah, dá para consertar a espada. Dá para consertar isso aqui pelo menos, não dá? Madeira que precisa. Isso aqui dá. Ah, é barra de ferro agora que usa. Mas tá bom. Era só isso mesmo. Eu vou usar... Espada. Por enquanto, vou descer aqui. Vou bater os bichos com... Bater nos bichos com espada. Vou nada. Batendo os bichos com flecha mesmo. Tá cheio de jacaré em volta. Eu vou atrair o chefe para cá. Vou até apertar o número 7. E equipar... Equipar... Equipar a flecha... Aqui. Deixa assim, desse jeito. E atrair o jacaré para cá. Não é você que eu quero. Olha ele ali. Olha o grandão ali. Dá para subir em algum aqui? Aqui eles me pegam. Não dá não. Tá vindo? Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vai devagar, senão ele vai embora. Tá vindo. Ah, o bicho desistiu. Ah, o bicho desistiu. Todos eles já desistiram. Você não vai dar respawn, né? Deixa eu subir aqui. Só pra ver se alguém vai dar respawn. Ele tá indo embora. Ficou doidão, jacaré. Não, mas não dá, tá vindo mais. Não dá. Tá vindo. Tá vindo. Tá um vindo ali, ele tá de vida cheia aí, cheia, ah, tem a droga, já tá vindo um monte, aí tem um aqui ó, bem aqui embaixo. Ah, é bem difícil, hein? O dano tá nojento, baixíssimo, prefiro descer na espadada. Ah, esse jacaré tá achando que vai me acertar aqui, vai embora. Ele travou esse jacaré aqui. A gente são muitos, né? Já recuperou toda a vida. E aqui tá de noite. Que horror, tá nem pra enxergar. O pior é que tava claro lá dentro. Ai, que ridículo, não dá pra enxergar nada. E eu tava enxergando. Vamos embora. Pô, essa escuridão enche o saco. Vou fazer uma... Quero tocha agora, cansei. Tocha de encaixe. Desbloqueia. Inventário, quero uma tocha de encaixe. Aqui, o que precisa. De uma tocha comum e galho. Eu tenho tocha comum. Agora vamos fazer essa tocha aqui. Eu preciso só de galho. Um galho só. Um galho, cara. Cadê um galho? Algo. Pronto. No meio 7. Pronto. Ó... Não precisa abastecer que nem a Valheim, pelo que eu vi. Ela vai ficar aqui acesa pra sempre Ai, que bom Ganhei um nível Porque eu fiz isso também Pronto, agora tem a parede Não preciso subir por ali Mas pelo menos tá fechada a casa Eu reparei uma coisa Ah, a cada cantinho é um Fica um nível diferente de abrigo Ele não é um abrigo 100% Então se vier a tempestade de areia aqui Eu tô ferrado, se abrigo tá certo Vamos tentar fechar ele aqui E aprender a usar isso Três telhadinhos Número 7 Assim Não Não Assim Vamos ver se aqui tá protegido já Aqui tá 100% de proteção Mas eu tenho que quebrar Essas paredes Eu não preciso dessas paredes Pronto, agora sim Tem que fazer mais duas Mais dois desses telhados Esse cantinho aqui é chato de colocar Não fica Tem que ser um de canto, né Um de canto Como que eu vou fazer Mesmo girando Olha como é que fica Não é Não é Não é Não é isso aqui De jeito nenhum Oxe Tô escutando barulho de mosca Aqui É carne que tá apodrecendo, né Deve ser Algo bom que eu comi Número 7 Aqui E depois eu coloco um pra cá Vamos ver se vai agora Vai Ah Deu certo Agora tem que fazer só aqui Desse lado Fabricar um telhado E um desse E deu certo Agora tá tudo protegido Aqui também tá Aqui tá Ó Tem um trecho aqui Que marca Não tem É Tá bom Tem esse espaço aqui Mas eu não sei o que tem que fazer, né Eu vou deixar assim mesmo Eu acho que ele tá protegido Desse jeito O que eu posso fazer É Parede A parede tá aqui Uma Duas Tá bom Duas Número 7 Uma parede aqui Ó Uma parede aqui E outra ali, né O que eu posso fazer Batente De entulhos Tira esse batente E tira isso aqui Batente de entulhos Depois eu crio o outro Depois eu crio o outro Só falta a escadinha E a porta Uma porta E uma escada Com corrimão Aqui Pode pegar a porta Abrir 7 Não era desse lado aqui não Viu Aqui Voltar para o inventário Voltar para o inventário Ah, tá É só pegar aqui Assim Tem que ser a porta E falta E falta uma escadinha Aqui Agora sim Tem a caminha Fogueira Outra coisa que eu lembrei Que eu tô curioso Para ver como é que é É o poço Eu acho que nem uso O poço aqui Porque tem água ali do lado Jardinzinho Para plantar essas sementes Um ponto Para desbloquear E aqui É kit Remendo de armaduras Bancada de invenções Ferramentas Arcanas E inigualáveis Hum Ah Eu subi de nível Eu tenho 7 pontos Para gastar Tanto aqui Ah Agora é Essa aqui Faca de ferro Para expular Desbloqueia A faca de ferro Não vai ficar disponível Aqui Aqui só fica de pedra A faca de ferro Vai ficar aqui Ah não É ferreiro Aqui no ferreiro Aqui Faca de ferro Dá até para fazer Já Pronto Machado de ferro Dá para fazer? Só pegar 30 barras de ferro Cutelo Não quero cutelo Não Quero Machado de ferro Machado de ferro Pronto Está com tudo de ferro Agora seria bacana Trocar esse escudo Merda aqui Escudo É aqui em armaduras Nenhum Escudo de casco É só pegar casco O escudo 14 O que eu tenho aqui É 12 E olha que legal A gente também tem Um escudo Sanguinário Ficar com um escudo Diferente Um escudo temático 30 barras de ferro Eu deixei tudo Lá na Lá na Na ferraria Eu acho que eu vou precisar Disso aqui também Isso aqui Espada de pedra Não quero Escudo Fabricar Pronto Um escudo novo Número 4 Aí pessoal Escudão Agora sim Ficou bacana Número 4